A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! A Presidente Goodway e o Agricultor Al saltaram de paraquedas e o vento levou-os para a montanha! Uau! Parece perigoso! Há uma onça parda por perto! Nesta missão vou precisar... da Sky! Hop! Vamos voar do céu! E vou precisar... do Espião de Chase! O Espião de Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh! Isto é que me dá prazer ver! Oh! Vem, Galinheta! Não acredito! Galinheta! Apaguei-te à pletreira! Oh! Bem apanhado! Volto já para alivar, Presidente Goodway! Aquela onça parda está a subir até ao Presidente Goodway! Nós temos de atirar dali! Tirolesa! Megafone! Presidente Goodway, usa a tirolesa para sair da rocha! Eu sou tão aventureira! Mas não tenho coragem para enfrentar uma onça parda! Mas o que é que a Presidente Goodway está a fazer? Esta pode não ter sido uma boa ideia! Crias pequeninas tão fofas! Ryder, a Presidente tem de descer! Marshall, precisamos de ti na montanha! Vou já para aí! Presidente Goodway, agarra ao cinto da escada! Oh! Oh! Para, por favor! Ainda te magoas, onça pequenina! Vamos devolver este bebé à mãe dele! Muito bem, Marshall! Sim, Marshall! Que coragem! E por mais fofas que as crias sejam, eu prefiro a minha galinheta! Vem cá, querida! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.